Titi, Neymar, Copa do Mundo, Catar, dá uma segurada aí, valeu? Dá uma segurada aí, porque os meus planos de ver a Copa do Mundo, de comprar uma camisa azul do Brasil, uma camisa amarela do Brasil, uma camisa de goleiro, de beber uma cervejinha comendo o tiragosto no botequim de todo o jogo da seleção brasileira e depois curtir aquelas coisas, né, rapaz? Samba, pagode, funk, show de mulatas, caiu por terra, acabou-se, acabou-se, porque o Flamengo está na final da Libertadores da América, o Catar caiu, eu vou pra Guaiaquil, eu vou lá pra onde divide o hemisfério norte do sul, porra, eu vou pra Guaiaquil, Neymar, Titi, Copa do Mundo, Catar, dá uma segurada aí que eu vou ver o Mengão, a minha seleção se chama Clube de Regatas do Flamengo!